Então, seja muito bem-vindo, quem chegou agora. Estamos aqui na pista de Spaproco Champs do Le Mans Ultimate. E agora, cravamos a pole position no top split. No... Na... Na... Falhou! No servidor ranqueado com... Os pilotos mais bem-ranqueados aqui do Le Mans Ultimate. Então, vamos nos concentrar. Ele está mandando eu ficar na linha aqui. Vamos entrar na reta para a largada. Sou Vitor Gens, piloto da Nasca Brasil. É o que te ajuda a ser um piloto fora da curva nos simuladores de corrida. Então, já te inscreve aí, prepara, atenção. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pipoca, 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 pipoca. Quem comprou a pipoca? Você falou em pipoca. Quem... Eu não consigo frear com essa boca, o pneu frio, cara. Quem comprou a pipoca, meu amigo? Eu quero saber quem comprou a pipoca. Caraca, meu. Eu não sei frear com esse carro que deu frio. Procura. Está antes. Eu vou me concentrar. Olha o cara, meu. Eu vou me concentrar. Eu vou me concentrar. O que eu vou me concentrar? Eu vou me concentrar. Ai, ai. . 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 Cinquentão, acelera a gala. Bora, bora, vamos lá. Ah, ele matou o meio de curva. Bora, bora, bora. Vamos pôr em busca desse cinquentão aí. Caraca, mas errei longe, né? Caraca, mas errei longe, né? Caraca, mas errei longe, né? Caracas, mas errei longe. Caraca, mas errei longe. Ah, olha lá. Si, era de gosto, né? Caraca, mas errei em busca do ar. Caraca? 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 O segredo está no superchat de 50, entrei no modo tryhard, entrei no modo tryhard, prepara cartão. Se não chegar no pódio, vai ter que sortear um mês de a-hate, já estamos no pódio, já estamos no pódio. O P2 sentiu? Sentiu? Respira, respira, só respiramos nas retas. Melhor volta atrás de melhor volta. Essa aqui vem bem, achou um décimo já, agora é só aquela erradinha que estamos precisando, e aí, meu amigo, a gente entra naquele momento que não tem mais volta. Vamos virar uma de 2,5 aqui. E aí, vamos lá. Ouça, vamos lá. 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 Vamos lá na casa dos cinco. Vamos lá. Vamos lá. Ele acelera. Ele acelera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá resolvido. E de repente... Fui para o além. E aí quando passa o boi, passa a boiada, né? É a única hora que não pode acontecer uma coisa dessa é na largada. Pega. Pua. Vamos ver. Vamos ver de novo. Vamos de novo. Só consigo dormir se a gente conseguir analisar e entender o que aconteceu. Tá? Mas foi uma boa corrida de recuperação. Tá? Foi uma boa corrida de recuperação. Pneu frio. Pneu frio, certamente. Ah, tá. Eu já entendi tudo desse jogo. Eu já entendi tudo desse jogo agora. Eu entendi o freio dele agora de uma maneira profunda. Tá? Dá para ver a pressão de freio dele? Mas daí é uma barbada. Ah, pior que nem era o... Nem foi quem ganhou que tá aqui. Ó, aquele também foi, né? Também se passou. Vamos lá. O que acontece aqui, ó? O que que pra mim é o que eu acredito que esteja acontecendo nesse jogo que é muito, faz muita diferença. Olha a pressão inicial de freio dele, ó. Ele deu uma freada um pouquinho mais forte. Daí soltou. Daí ele volta. Depois, sabe? Nessa pressão de freio. E a gente passa do ponto. Tá? Só que daí vamos ver o que que a gente faz. Ó. Olha a nossa pressão de freio aqui, ó. A minha pressão de freio, ela vai ser menor que a dele. Tá vendo? Ó. Eu freio antes, cara. Presta atenção, ó. Aqui a minha luz de freio tá acesa. Ele tá mais na frente e a luz de freio dele aqui não acendeu ainda. Não acendeu ainda a luz de freio dele. Olha a loucura disso aqui. Agora que acendeu a luz de freio dele. Então a gente freiou antes, beleza? A gente tá por dentro e tal. Só que o que acontece, ó. Pouca pressão de freio, ó. 50%. Por quê? As outras vezes a gente usou um pouco mais e bloqueou. Daí eu não vou arriscar. E aí, ó. Esses 50% passou reto completamente. Vamos ver a do Brito. Vamos ver a do Brito. Boa. Caraca, o Brito dá uma espetada de 100%, meu amigo. O Brito dá uma espetada de 100%, velho. Tá aqui, entendeu? Tá aqui. Por isso que eu digo assim, ó. É muito fácil tu ir dormir completamente irritado com uma situação como essa. Mas se tu entende o que que aconteceu e aprende com o problema, não joga ele pra baixo do tapete, tu dorme melhor. Tá? Então não tem ABS esse carro. O que que acontece que eu comecei a perceber? Que ele dá uma pressão, tá? Ele dá 100%. Só que, ó. Ele já solta. Ele já solta. Logo depois. Ele já solta. Mas o que que deu um... Tá vendo? Dá 100% e solta. Essa primeira pressão de freio aqui faz uma diferença absurda. É isso que eu tô percebendo. E se tu der uma pressão rapidinha e soltar, ele não bloqueia. Ó. Mais um que dá 100% e solta. Essa aqui é a cagada. Essa aqui é a nossa cagada que a gente não tá entendendo. Porque quando eu freio pouco... Ele... A gente freia depois? Mais tarde? Ele bloqueia. Então é isso. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.